Garota, você leva meu namorado pro motel e vem aqui curtir com a minha cara, é isso? Cristiana, calma, não foi nada disso. O Bernardo só foi me resgatar, sabe? Fui eu que me meti em crenca. Você acha que eu vou acreditar nessa história maluca de vocês? Olha, Cristiana acredita porque é verdade, sabe? O que aconteceu foi que eu fui pro motel com carinha, só que ele virou mó mané quando eu não quis transar com ele, me deixou lá sozinha e por sorte o Bernardo me ligou. Peraí, o Bernardo te ligou? Ele me falou que você que ligou pra ele. Ele falou? Falou. Bom, mas também não importa, né, quem ligou pra quem. E o que importa é que o Bernardo foi me ajudar porque eu pedi ajuda, foi só isso. Não fica assim, não. Vocês deviam combinar melhor a mentirinha de vocês, sabia? Você vai continuar com esse sorrisinho na cara, garota? Cristiana, eu... Olha, eu não tô sorrindo, sabe? Tô falando sério. Eu acho melhor você ir embora antes que eu te jogue dentro dessa piscina. Nossa, que estressada, não? Bom, olha, eu vou embora, só que assim, eu vim aqui, eu vim tentar te falar a verdade, sabe? Eu fiz a minha parte, só que se você não quer acreditar, eu não posso fazer mais nada. Acho que você não tá entendendo, Bia. Eu não tô brincando, não. Acho melhor você ir embora. Relaxa, eu tô indo. Fica bem, viu? Mal caráter. Meu Deus do céu. Tem não, tem não, tem não, Saravá. Vai, vai, vai. Tá tudo quente. Vai, vai, vai. Vai em outra hora. Se eu tivesse os olhos azuis do Vitinho, minha vida seria outra. Seria essa maluquice. E o que é que você tá trabalhando de mau humor, hein, Azumão? Posso saber? Pode, dá pra ser feliz trabalhando aqui, ganhando o salário que eu ganho? Dá pra ser feliz? Dá, dá pra ser feliz, sim. Porque é com esse salário que você paga a sua estadia lá no Himalaya. Ah, nossa, eu não posso nem falar que... Você é a IEG, tá? Meu Deus do céu, carnal, aí, ó. Aí é que tá se pelo menos, se pelo menos você parasse de fugir de mim, se você chegasse mais perto, olhasse nos meus olhos, hein, minha Zuzuquinha? Ai, o Selma não faz assim. Ah, não. Não vai, vai, por favor, vai. Volta pra gente, hein? Que tal? Vamos fazer um pecado bom de fazer, vai. Vamos voltar aos velhos tempos, hein? Velhos tempos? Velhos tempos. Me lembrou, assim, igreja velha, sabe? Que aí me lembra a igreja. E aí me lembra você me deixando montar. E trabalhar, vai, ó céu. Eu já me perdoei. Ah, é, só que eu não te perdoei. Tá bom, Azuzquinha, tá bom. Tá bom, agora eu vou te falar uma coisa. Ah, não vem falar, eu te amo. Não é isso, não. Eu te amo. Oi, do Leide, tudo bem? Tcharam, top model na Aya. Como é que foi? Não, foi incrível, foi incrível, Fernandinho. Eu tava toda maquiada, com cabelo gigante, fotógrafo falando, eu me empolgando. Eu me senti uma top mesmo, assim, mesmo. E as roupas, como é que eram? Então, as roupas eram muito bonitas. Bonitas, né? É, entendeu? Vamos pedir um suco? Vamos, vamos. Nossa, tu guardando a seca. Minha bolachinha, tá com moda. Na loja, na loja. Vem cá. Cristiana, Cris, a Bia já veio falar com você? Ela contou o que aconteceu, já? Contou. Bom, então, você sabe que foi tudo uma confusão, né? Um mal entendido. Desculpa, Bernardo, mas é que eu não consegui acreditar em uma palavra dessa história maluca que vocês inventaram. Cris, aí que tá, a gente não inventou história nenhuma, ué. Foi o que aconteceu, é fato, entendeu? De verdade mesmo. Vocês deviam ter inventado uma desculpa melhor, Bernardo. Ah, é, claro. Você também poderia ter inventado uma desculpa melhor, né? Com o lance do teste de gravidez. Ah, não fui eu que pedi. Eu sou virgem. É engraçado que... Que você faz questão que eu acredite nas tuas histórias e você não faz a mínima de acreditar nas minhas, né? Que mundo injusto, né, Cristiana? Quer saber de uma coisa? A partir de hoje, a partir de agora, você não vai ter que... Você não vai ter que acreditar em nada do que eu falar. Sabe por quê? Porque a gente tá terminando o nosso namoro agora. Chega. Então tá. A gente... A gente tá acabando o nosso namoro agora, né? Que bom, porque eu não acredito em você, você não acredita em mim, então não tem como rolar namoro nenhum, né, Cristiana? Ótimo, por mim, ótimo. Agora você pode ficar beijando a sua parceira de bando quando você quiser. Aliás, vai pro motel descansado, tá? Claro, você também pode achar um otário que acredite que uma virgem compra teste de gravidez. Né? Tchau. Tchau.